Ando meio sozinho Peço nas marcas, meu Deus que tristeza Só gosto de quem me faz mal Paixão de aluguel bandida Uma pistoleira Por quem eu me apaixonei É jogo de azar, paixão de verão O que acaba no mês é tiro perdido Flecha na alma Amor de periguete é assim Não se apaixone Senão você vai sofrer Senão você vai sofrer Sento na mesa Um copo e um cigarro Peço garçom, mais uma cerveja Peço nas marcas, meu Deus que tristeza Só gosto de quem me faz mal Paixão de aluguel bandida Uma pistoleira Por quem eu me apaixonei É jogo de azar, paixão de verão O que acaba no mês é tiro perdido Flecha na alma Amor de periguete é assim Não se apaixonei Não se apaixonei Não se apaixonei Se não você vai sofrer É jogo de azar, paixão de verão O que acaba no mês é tiro perdido Flecha na alma Amor de periguete é assim Não se apaixonei Não se apaixonei Se não você vai sofrer Se não você vai sofrer G1 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 G2 Tch G1